Para a mãe da vítima, a notícia traz um pouco de conforto. Agora eu estou mais aliviada do meu coração, porque agora teve justiça, porque por tudo que ela fez com a minha filha, eu pedi muita justiça. Eva é mãe da influenciadora e modelo Aline Maria Ferreira, de 33 anos. A filha dela morava em Brasília, mas veio para Goiânia no dia 23 de junho para fazer um procedimento estético nessa clínica, que não tinha alvará de funcionamento. O combinado era aplicar em cada glúteo cerca de 30 ml de PMMA, o polimetilmetacrilato. A Aline morreu em um hospital de Brasília, 10 dias depois do procedimento. A responsável pelas aplicações, Graziele da Silva Barbosa, chegou a ser presa, mas atualmente responde o processo em liberdade. Verificamos que na véspera do atendimento da Aline, a indiciada passou a noite em uma festa, possivelmente ingeriu bebidas alcoólicas, e ela atendeu a Aline em estado de privação de sono. Nós temos registros que ela não dormiu na noite anterior, e ainda assim ela se deslocou até a clínica e realizou o atendimento da Aline. O atendimento da Aline durou menos de 20 minutos, e então a Aline voltou de Goiânia para Brasília. O laudo aponta que o produto aplicado teria se instalado nos pulmões da vítima. O exame não confirma se realmente se tratava de PMMA ou de outra substância. Graziele foi indiciada por homicídio doloso quando há intenção de matar. Além de outros quatro crimes que somam 40 anos de prisão, entre eles exercício ilegal da medicina, e que apesar de ter apenas um ensino médio, a esteticista dizia ter formação superior. No dia que a Aline deu entrada no hospital, na quinta-feira, a investigada se deslocou de Goiânia até Brasília, adentrou o hospital, identificando-se como médica, sem ser médica, e lá, enquanto a Aline estava internada no leito de hospital, ela aplicou uma injeção de um medicamento anticoagulante em Aline, sem autorização da família da vítima e sem conhecimento da equipe médica que estava acompanhando a paciente. Aline era casada e mãe de dois filhos.